Meus irmãos, vocês já pararam pra pensar sobre o tamanho da bênção que seria se permitissem a leitura da Bíblia nas escolas? Se incentivassem a leitura da Palavra de Deus no ambiente escolar? Eu tenho certeza que o número de jovens drogados cairiam. E não só isso, o número de jovens que vendem conteúdo na internet, se é que você sabe do que eu tô falando, com certeza cairia. Mas infelizmente as próprias leis trabalham duramente contra isso, né? Permitem tudo, menos a propagação da Palavra de Deus. Eu vou apresentar pra vocês aqui dois absurdos, tá? E eu quero te convidar para uma reflexão. Se você é novo no canal, se inscreva, curta o vídeo, tá bom? Pra ajudar a gente aqui na propagação da coisa certa, tá? Aqui nessa reportagem do portal Assembleianos de Valor diz Atenção, Ministério Público convoca audiência após denúncias dos cultos realizados em escolas. A iniciativa dos jovens da Assembleia de Deus em Pernambuco em levar a Palavra de Deus tem sido alvo de denúncias por conta de sindicatos esquerdistas que querem parar a igreja. Ministério, você vai falar agora de política aqui no canal? Não, irmãos. Eu não prego sobre política. Quem me conhece aqui sabe que a minha missão aqui é pregar a Palavra de Deus. O próprio nome do canal é Aprendendo na Palavra. O objetivo da gente aqui é te ensinar a Bíblia, tá? Te ensinar a Bíblia. Mas isso aqui, meu irmão, é um fato. Você não vê a esquerda trabalhando de forma diferente, não. Infelizmente, né? Os jovens da igreja pernambucana não se contentam em apenas vivenciar o evangelho dentro das quatro paredes do templo, mas eles possuem um espírito de ousadia e levam a Palavra de Deus aos colegas nas escolas e realizam cultos de louvor a Deus no momento do intervalo. Meus irmãos, quem dera se em todas as escolas tivesse isso aqui, sabe? Aquele momento onde todo mundo se reúne para ler a Palavra de Deus não é obrigar quem não aceita a participar de forma alguma, né? Até porque precisamos respeitar quem não quer ouvir, né? Quem não quer ouvir a Palavra. Mas por que não permitem aqueles que querem voluntariamente participar? Por que que interferem na fé daqueles que querem? Ah, nós não podemos obrigar porque o Estado é laico. Mas por que não permitem, então, aqueles que querem evidenciar a sua fé nas escolas? Por que que não permitem eles fazerem isso? Afinal, a própria Constituição dá a cada brasileiro o direito livre de evidenciar a sua fé, de viver sua fé publicamente onde ele bem quiser, né? Ninguém é obrigado a participar, diz aqui a matéria. Não atrapalhe o andamento das aulas, mas tem gerado incômodo na ala esquerdista da educação em Pernambuco. E eu quero aqui convidar todo mundo a compartilhar esse vídeo, meus irmãos, porque se a gente se calar, é pior, tá? O Ministério Público de Pernambuco convocará uma audiência pública para dialogar a respeito da realização de manifestações religiosas no ambiente escolar. Em resposta a denúncias sobre a prática de cultos religiosos em escolas da rede pública estadual no Recife, conhecidos como intervalos bíblicos, a reunião ocorrerá no dia 23 de novembro e deverá reunir professores, gestores, alunos e demais representantes ligados à temática. Eles querem dialogar sobre o assunto, né? Mas a verdade, meu irmão, é o seguinte, eles querem mesmo é tirar. Porque um momento desse aqui, de pregação da palavra de Deus em uma escola, pode ter certeza que incomoda demais o diabo. Até porque você sabe que muita coisa é ensinada na escola que é contra esse livro aqui, é contra a palavra de Deus. Meu irmão, o diabo não fica contente, não. Antes de apresentar aqui o próximo absurdo desse vídeo, eu quero convidar você que é jovem e cristão, sabe? Evidência mesmo a sua fé. Reúna o pessoal ali no momento do intervalo, de forma voluntária. Você pode orar, você tem liberdade para fazer isso. A Constituição nos dá esse direito. Você pode, como aluno cristão, ler a palavra de Deus na escola, ali no momento de intervalo. Você pode orar por um aluno que está precisando de ajuda. Você pode ali, é de forma pacífica, claro, né? Fazer aquele momento de reunião, de leitura da palavra de Deus. Meu irmão, Deus está nisso aqui. Isso alegra o coração de Deus. Na verdade, eu quero convidar você que é jovem, que estuda, a fazer isso. Ah, missionário, mas vão perseguir. Deixa perseguir, meu irmão. Se a luz não incomoda, então não é luz. Uma vida cristã que não causa incômodo em ninguém, meu irmão, está muito errado, viu? Está muito errado. Eu me alegro muito quando eu entro aqui no canal e eu vejo comentário de alguém dizendo o seguinte. Ah, estou parando de seguir o canal. A partir de hoje não acompanho mais. Eu não gostei do vídeo. Ah, falou disso aqui, então eu não acompanho mais. Meu irmão, para mim, isso é motivo, é de alegria. Eu não quero pregar para quem não quer ouvir, não. Se eu prego a verdade e a verdade incomoda e a pessoa não quer me ouvir mais, eu dou é graças a Deus por isso. A mensagem da palavra de Deus é para quem quer ouvir. E se na sua escola tem quem queira ouvir, fale mesmo. E o próximo absurdo que eu quero apresentar aqui, tá? Como forma de protesto, é isso aqui. Absurdo. STF atende a ação do PT e pauta julgamento para tirar termos pai e mãe do registro do SUS. Olha só isso aqui, eles querem tirar esse termo. Não é para ter mais o termo pai e mãe. Meu irmão, olha que estratégia do diabo. Isso aqui não tem como não ser uma coisa do próprio diabo. Quem quiser se incomodar e ir do outro lado pode se incomodar à vontade, pode pegar, pode explodir, pode fazer o que quiser. Mas quem apoia isso aqui, meu irmão, está apoiando uma pauta do diabo, tá? Aqui a reportagem continua falando. Absurdo. STF pauta substituição de pai e mãe em registro do SUS. Ação movida pelo Partido dos Trabalhadores PT defende direito das pessoas trans. Na quarta-feira, dia 16, o Supremo Tribunal Federal vai julgar um caso que pode mudar a forma de como os termos pai e mãe são utilizados nos documentos do Sistema Único de Saúde. A ação movida pelo Partido dos Trabalhadores argumenta que o Ministério da Saúde tem sido omisso em relação aos direitos das pessoas trans. O ponto central de acusação é a declaração de nascidos vivos. Onde o PT pede que sejam incluídos termos mais inclusivos, a legenda sustenta que homens trans que podem gestar são reconhecidos como mães nesses documentos, o que estaria em desacordo com a identidade de gênero, uma vez que biologicamente são pais, mas possuem capacidade gestativa, né? Eu vou evitar comentar aqui muita coisa, meus irmãos, porque pode ser que amanhã, tá? Eu não vou nem dizer mais nada, tá? Eu vou evitar comentar mais coisa aqui, meus irmãos, porque você sabe que nós estamos em um país que não é sobre o que fala, mas sobre quem fala. Tem gente que pode falar o que quer, que não tem nada, mas já outros, dependendo do que fala, pode acontecer muita coisa, né? Mas eu quero manifestar aqui o meu protesto sobre isso aqui, tá? A Bíblia diz que chegaria um tempo, meus irmãos, que não suportariam a verdade. O que é verdadeiro, eles não vão suportar. Eles vão fazer de tudo pra mudar, pra proibir, pra banir, pra mudar o nome, pra fazer o que quer, porque a Bíblia diz que chegará um tempo em que não suportarão a verdade. Mas, tendo o comichão nos ouvidos, procurarão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias concupiscências. Chegou o tempo em que a verdade não é mais suportada. Não é suportada na escola, não é suportada na internet, sabe? Um vídeo desse aqui, por exemplo, corre o risco de sair do ar, porque a verdade não é mais suportada. Mas está escrito na palavra do Senhor que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da verdade. Quero convidar você que é do Pernambuco, compartilha esse vídeo mesmo e continue fazendo isso nas escolas, tá? Eu quero te incentivar mesmo. Ah, missionário, você está incentivando uma coisa que o Ministério Público está querendo conversar sobre o assunto para ver se pode ou não pode? Sim, estou incentivando mesmo, tá? Estou incentivando mesmo. E aqui na partezinha final do vídeo, meus irmãos, eu quero te convidar a estudar a Bíblia comigo. Como que você estuda a Palavra de Deus comigo? Nós produzimos um material intitulado de Manual Simplificado de Interpretação da Bíblia, que te ajuda a interpretar a Palavra de Deus de forma profunda e coerente. É um e-book que você pode estar imprimindo, estudando na sua casa, tá? Diversas pessoas ao redor do mundo já adquiriram e eu tenho certeza que vai ser bênção para você também. Como que eu adquiro? Entre agora em contato com a minha irmã, a missionária Keila. O zap dela está aqui no primeiro comentário. Entre em contato e adquira por um valor simbólico, tá bom? Deus te abençoe e até amanhã, no nome de Jesus.